O secretário de Estado americano John Kerry visitou nesta quarta-feira a França. O democrata afirmou que junto com lideranças francesas, está examinando um modo de acelerar a transição política na Síria. Queremos conselhos sobre como podemos acelerar uma solução política. Acreditamos ser o melhor caminho para a paz e a melhor maneira de proteger os interesses do povo sírio. Kerry também falou sobre a questão nuclear no Irã. Nesta quarta-feira foi encerrada uma reunião do Conselho de Segurança com representantes iranianos sobre o programa nuclear do país. E, segundo algumas fontes, houve avanço nas negociações. Gostaríamos de um melhor relacionamento com o Irã, o que começa por resolver essa questão nuclear. O Irã sabe o que precisa fazer. O presidente deixou clara a determinação de que o Irã não terá uma arma nuclear. Já o ministro francês de Relações Exteriores, Lohan Fabius, fez questão de ressaltar um possível acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. Ficamos felizes com a perspectiva de um livre comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, desde que seja proveitoso para ambas as partes e que contribua para o crescimento e a geração de emprego para americanos e europeus. Em visita a Paris, Kerry fez um discurso em francês, o que deixou muitos franceses surpresos e encantados.